Quem me viu chegar aqui Não sabe o que passei Noite escura de amarguras A eu enfrentei Fizeram de tudo pra me fazer parar Cavaram covas para nelas eu entrar Mas Deus estava me olhando E de mim cuidando Não me deixou só Julgaram a causa por perdida Dizendo não tem jeito Não tem jeito Duvidaram dos meus sonhos Tirando os meus direitos Tentaram destruir o que Deus tinha pra mim Mas Ele entrou em cena para impedir E foi me humilhando E a Deus honrando Pra chegar aqui O inimigo parou Parou para me ver passar Quem aplaudiu minha queda Vai me ver cantar Com um troféu de vitória Escrito venci Pois quem cuida de mim Vai comigo até o fim Os apontamentos Ficaram pra trás Quem me caluniavam Quem me caluniavam Já nem lembro mais É assim que Deus faz Quando quer exaltar Operando Ele Quem impedirá E até Tomé Que não queria crer Vai ter que entender Que Deus pode fazer Hoje canto vitória Sou livre agora E posso cantar Julgaram a causa por perdida Dizendo Não tem jeito Duvidaram dos meus sonhos Tirando os meus direitos Tentaram destruir O que Deus tinha pra mim Mas Ele entrou em cena Para impedir E foi me humilhando E a Deus honrando Pra chegar aqui O inimigo parou Para me ver passar Quem aplaudiu Minha queda Vai me ver cantar Com um troféu de vitória Escrito venci Pois quem cuida de mim Vai comigo até o fim Os apontamentos Ficaram pra trás Quem me caluniavam Já nem lembram Já nem lembro mais É assim que Deus faz Quando quer exaltar Operando Ele Quem impedirá E até Tomé Que não queria crer Vai ter que entender O que Deus pode fazer Hoje canto vitória Sou livre agora E posso cantar 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 Quem me viu chegar aqui Não sabe o que Passei E posso cantar Ela então CPR E pode ter que ver E eu Eu Continuego Eu Somos O que Troféu de Rain